Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Há uma observação desse versículo 29, que ele tem poucas palavras, mas muitos séculos. E quando ele fala aqui, como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa. Isso aqui é uma das obras que o Senhor Jesus veio fazer. Ele veio vencer esse valente, ele veio amarrar esse valente, e ele está saqueando a casa do valente, ele está tirando aquilo que esse valente tinha, porque ele veio, aquela passagem que fala, ele veio nos libertar da 2.14, Hebreus 2.14 E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império ou o domínio da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte. Essa é a arma que o diabo usa. Então, todo mundo que vem botar medo em você, fica atento, porque isso não é de Deus. Deus não põe medo. Deus dá solução. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, ou à escravidão. Se você vai também para Colossenses, capítulo 1, versículo 11, corroborados, ou seja, fortalecidos, em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Isso ele nos fez. Nos tornou idôneos como? Nos limpando os nossos pecados, nos separando, nos santificando para si. O qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão ou retirada dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, isso é meu, isso é seu, se você crê em Cristo. Tudo isso agora é meu, tudo isso é seu. Você vai temer o quê? A quem temerei? A quem temerei? Acho que é um versículo que fala isso aqui. A quem temerei? Porque não tem mais o que temer. Percebe? Uma coisa, nós estamos vivendo um tempo hoje de muito medo. Medo fabricado, medo imposto, medo colocado nas pessoas pela mídia, pelos governos, pelos poderes que estão aí. É medo. É a técnica do medo. Se apavora a boiada, ela corre para a mídia e mergulha no buraco. Uma boiada faz coisas incríveis, quando apavorada, quando dá o estouro da boiada. Um sozinho, talvez parasse e falasse assim, peraí. Mas quando entrou na boiada, quando faz um domínio coletivo, a coletividade, um faz e não sabe o que o outro está fazendo. Vai junto. Vai junto. Não mede as consequências. E nós, o cristão, não deve cair nessa conversa. Eu vou até dar uma, dar um versículo aqui, olha. Eu acho lindo esse versículo, de 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. Ou seja, tem consigo uma condenação, um castigo. E o que teme não é perfeito em amor. Deus não nos oferece um castigo mais, porque nós estamos agora livres do juízo de Deus. Mas uma religião... Ah, meu irmão, se você não deu o dízimo, as chamas do fogo do inferno vão lamber a sua calça. Lá vem o medo. É terrorismo. É terrorismo. Quando alguém vem falar pra mim assim... Já aconteceu mais de uma vez isso. Irmão, tenho uma mensagem pra você. Eu digo, ó meu amigo, pode guardar sua mensagem que eu não caio nessa não. Eu conheço muito bem a técnica pentecostal de amedrontar e de falar em nome de Deus quando não está falando em nome de Deus, quando não está falando em nome de Deus. Então pega essa mensagem e leva pra você, pra sua casa. Porque não vem com essa não. Em mim não pega. Em mim não pega esse tipo de... Como é que chama? Quando você faz aquelas... Aquelas maldições, né? Maldição. Feitiço. Esse feitiço que eles lançam no pentecostalismo. Eu dei uma mensagem pra você, daí o Espírito Santo tá dizendo. Aham. Em mim não pega esse feitiço. Porque o Espírito Santo realmente fala pela sua palavra. Ou às vezes por uma pregação de um irmão que tá falando alguma coisa. Que eu ouvo pra... Tá falando comigo, né? Mas nunca no sentido de aterrorizar. E o que mais se faz nesses meios é terrorismo psicológico. E as pessoas, as multidões estão propensas, né? A essa psicose coletiva de correr atrás. Você solta um... Você solta um... Dá um... Dá um tiro. Solta um rojão. Vum! A boiada... Se espalha. É que nem quando acontecia muito isso. Quando os cinemas eram antigos, de madeira, né? Tinha muito porquê de incêndio. E às vezes um cara doido lá dentro gravava assim... Fogo! Gritava fogo! Morria um monte de gente. Não tinha fogo ou coisa nenhuma. As pessoas no desespero de sair do cinema Iam se atropelando, pisoteando e morria muita gente. Então... Medo. Cuidado com o medo. E cuidado com quem coloca medo em você. Não é de Deus. O amor... O amor... O perfeito amor... Lança fora o temor. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe ebooks. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Mas eu tenho o amor... O amor... É louco. Fitor... É louco. Leah... É idiotas vezes por um https. É Yale... Obrigado.